Bem-vindos ao terceiro Dieta Vlog. Estamos na terceira semana! Pra você que não assistiu a primeira e a segunda semana, tá aparecendo aqui e também na descrição do vídeo. O intuito desse vídeo é pra você se inspirar junto comigo na hashtag pra gente se alimentar melhor, ser feliz. Nada de musa fit, eu não estou buscando ser fisioportista. Muito menos aquelas meninas enjoadas que falam Oi gente, hoje eu estou comendo esse whey que parece muito com um brigadeiro. Não! Só estou buscando saúde, felicidade e equilíbrio que eu acho que é o mínimo pra viver. De café da manhã, confesso que eu comi um banana porque eu fiquei editando o vlog parte 2 e perdi tudo, aí fiquei puta, comecei do zero e esqueci de comer. E agora eu estou indo almoçar shake. Nutri, desculpa, mas é porque... Cara, ela não colocou shake na minha dieta, mas eu tenho abstinência de doces. Vocês têm noção do que é abstinência? Então quando eu tomo shake docinho, eu fico mais em paz comigo mesma. Então hoje eu vou almoçar shake. Gente, estou aqui no shopping e passei por várias coisas gostosas. Me deu muita vontade de comer coisas gostosas. Aí eu vi que tem um negócio de coxinha aqui. O louvo. Aí eu vim experimentar a coxinha, mas não é coxinha fit, né? Tem farinha de trigo. Só que aí eles têm uma coxinha especial, fit, que é farinha de amêndoa, creme de ricota e frango. Vamos ver se é bom esse negócio. Olha, a coxinha é bem gostosa. Sequinho porque é assada, mas achei muito cara. Achei cara, eu vou love, move, sei lá. Tá bom, tá barato? Não, vai. Pioca com creme de ricota, que graças a Deus é saudável e gostoso. Eu fiz um cafezinho. Não ia sem café, gente. E no café eu coloco açúcar, sim, porque a gente perguntou. É a única coisa que eu coloco açúcar na vida. Então, acho que vai me matar, mas eu coloco porque no café é sagrado. Quem assistiu o Diário da Dieta da semana passada viu que eu tive uma distensão abdominal. E aí eu tive que ficar três dias de atestado sem poder malhar. Hoje é o último dia que eu tô de atestado, mas eu me sinto 100% bem, gente. 100%. Porém, entretanto, eu não vou pra academia. Vou ficar quietinha e volto amanhã normalmente os exercícios. Mas talvez eu faça algum exercício hoje, tipo, jogar tênis bem iniciante, assim, pra não ter problema nenhum. Mas eu me sinto super bem, então eu malharia hoje tranquilamente se não fosse o atestado de três dias. Olha, gente, vamos ser realistas nesta bagaça. Eu tô com fome ainda, muita fome. A tapioca não formou meu estômago. E eu sempre penso assim, quando a gente tá com muita fome, é sinal de felicidade. Porque quando a gente tá triste, a gente come tão pouquinho, tão querida. Vamos comer mais. Bom dia, Brasil! Quinta-feira ou sexta? Quinta. Quinta-feira. Eu tava no Instagram brincando de ensinar como fazer foto para ser magra. Eu falei, não respira, fica em jejum, faz cara de plena, que é a música que eu falei. Faz a posezinha de lado, assim, para parecer mais magra. E assiste meu vídeo de dieta, porque, gente, pra falar a verdade, eu tô mais magra ou não tô? Não, tô sim, vai. Acordei tarde hoje, então não vou comer muito, não. Metade de uma mão com chia e linhaça. Isso aqui é colágeno hidrolisado, que eu vou mexer aqui. Deixa eu mostrar pra vocês a minha geladeira. Essa é a minha geladeira e esse é o meu sobrinho mais lindo desse mundinho, meu cachorro. Isso aqui, gente, é a dieta, ó. Meu plano alimentar, tem tudo aqui, ó, que eu tenho que comer de manhã, colação. Essa que eu tô comendo aqui, ó, chia e iogurte mais fruta, over eats, a ideia... Não, overnight eats, a ideia é deixar na geladeira de um dia pro outro, mas eu nunca lembro, velho. E aí tem meu almoço, ó, carne moída, feijão, salada, lanche da tarde, lanche dois, jantar e ceia. Aí aqui são opções, ó, da segunda sem carne, tem as opções, tem isso daqui que eu não sei o que que é. Ah, tá, outras sugestões de comida. Tá vendo como a Nutri é caprichosa? Ela bota, tipo, todas as opções do planeta pra você não ter desculpa. E aí eu já coloco na geladeira que eu já chego pra fazer mede, a ver se morre, papel, já desisto. Gente, só pra atualizar vocês. Cara, acho que hoje é o pior dia da dieta pra mim. Eu tô em abstinência total de doce, total, total, total. Sabe o que eu acho que aconteceu? O Lucas comeu meu chocolate 70% todinho, né? Sem noção. E aí eu não comprei mais, porque eu falei, ah, todo dia tô comendo doce, que dependência, não, não. Eu tô louca. Tô louca, 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 louca por um doce. Saco! Falei que eu tava morrendo no último vídeo de vontade de comer doce. Aí eu cheguei em casa e a minha amiga tava comendo um bolo fit. Fiquei chocada, o que faz em três minutos. E aí o meu ficou pronto. Tem cheiro de bolo mesmo. Vamos desenformar. Melina, se der errado, Melina, o que eu faço agora? Levanta. Ai. Peraí. Uou! Gente, choca! Agora vamos rechear. Rechear. Ó, a gente pode colocar, vou usar o seu, hein? Mel, mas não muito, hein, gente? Vou fazer tipo um designer assim, ó. Tá bom? Mel, pode colocar uma fruta, sei lá, morango, é coisa. E... Peraí. E se quiser derreter... É, derreter chocolate meio amargo. Nossa, tá muito lindo. Eu vou colocar um pouquinho de leite sem lactose, mas ele não é fit, não. Mas também não é nada demais. Só pra dar um tchan. Vamos usar a realidade agora, pra ver se o negócio é bom mesmo. Olha, tá molhadinha, menina. Chocada. Nossa! Nossa! É bom? Real, oficial, é bolo. É bolo! Gente, muito bom e se colocar o chocolate derretido, chocolate meio amargo e morango, vai ficar tipo assim... Uma comida real, tá vendo como eu já tô mais calma? A receita vai aparecer aqui do lado, nesse exato momento. Falei que ela ia voltar, voltou. Ó quem tá aqui, Leilani, quem lembra? E aí, Leilani, o que vamos fazer? Vamos comentar, Leilani? Olha, tô com medo, tá? Agora que eu já sei a dor... Ah, graças a Deus. A gente fez algumas perguntas, né? Comparando com as minhas perguntas da outra vez, quando a gente fez o Pra Viver Mais. E acaba que a minha vida não muda, né? Quase toda a mesma coisa. E a gente ia fazer a avaliação física também. A lua, a gente ia continuar com a lua, a gente ia fazer a perimetria agora. Perimetria o quê? Medir o corpinho. Essa parte, gente. Pra ver os resultados depois. Eu vou contar pra vocês. Lembrando, gente, que eu já estou de dieta há duas semanas, quase três. Então, o resultado que eu tiver daqui pra frente já é um resultado, tipo, muito bom. Porque ela já tá me avaliando, partindo do princípio, que eu já estou de dieta. E aí você atende em casa, né? Ah, tem. Não tem como correr, porque quando a gente marcava no consultório, eu dava pra trás. Ah, eu ia estudar. Ai, não vou não. Agora não tem mais isso que eu tava dormindo, ó, o microfone tocou. Era a Leilani, já ia dar. Corra do leitinho. Então tá, a gente vai mostrando algumas coisas pra vocês. Vamos. Isso daqui é uma mistura de panqueca desconstruída. Aqui tá na moda falar isso agora. Mas na real deu errado, porque eu usei o grego sem açúcar, sem lactose, sem porra nenhuma. Então ela não ficou com consistência. Tem que ser o grego mesmo. Aliás, eu não sei nem se eu falei a receita, mas é iogurte, ovo e aveia. Quando eu fizer uma bonitinha, eu boto a receita, mas é o meu pré-treino horrível. Gente, saí da estética muito tarde, né? Saí não, quer dizer, acabou, porque eu tava na minha casa. Acabou também de leão. Mas aí eu coloquei roupa de academia, quando eu olhei no relógio, era 8h40, eu falei, quer saber, cara? Não vou. Então eu caguei a academia, a semana inteira caguei. Mas compensarei, não sei se eu vou compensar. Por que eu tô falando isso? Porque eu vou pegar a cruz, a mamãe. Então, devido à distensão muscular e mais preguiça, essa semana a academia, ó... Café da manhã, metade de uma maçã, uma colherzinha de chia, um avião passando de fundo, mel. Mas só um filetinho de mel, tá, gente? Isso aqui é colágeno hidrolisado. Isso aqui é água com limão, que eu tomo primeiro. Beleza? Pedi uma salada hoje, gente, da Soul Green, aqui de Vitória. Primeira experiência, não. Segunda, eu acho. A primeira experiência, eu gostei. Aí eles têm umas opções de molhinhos que eles mesmos fazem. Os tais com mel, esse aqui de pimentinha. E a... Isso aqui, ó... É com o fulogratinário que minha amiga fez e a fitness também. Se quiserem a receita, deixem nos comentários. E olha, eu tomei um puxão de orelha ontem, porque eu tô comendo pouco verde. Como a gente tá na reta final, eu vou esculachar na salada agora, gente. Porque é agora ou nunca. Gente, eu não curti esses carocinhos aqui, ó. Eu acho que é quinoa. Será? Alguém me fala se é porque eu não pedi gergelim. Parece gergelim, mas eu não gosto de gergelim. Mas eu sei que eu pedi quinoa, então deve ser isso. Não curti. E agrião também, achei meio forte. Gente, cestou. Primeira vez que vocês estão me vendo isso aí na vida, né? Porque hoje eu tô de Valley Nights. Porque o Lucas tá em São Paulo. Então a gente aproveita, tô brincando. Só vou num barzinho com as minhas amigas e eu não vou beber. Tanto que eu vou, ó... Driving. Momento Luiz Acosta. Eu vou driving. Eu vou dirigindo justamente pra não cair em tensão. Porque bebida e dieta, gente, não combina. Mas vamos lá. Junto com a gente, vamos ver no que que vai dar. Partiu. Olá, galé. Gente, eu não só me compertei. Me comportei super bem. No barzinho, como estou aqui. Trabalhando. Às 2h43 da manhã. Porque assim. Saí e deixei de editar. Agora que eu cheguei, preciso editar Bom dia Hoje é sábado e eu cheguei num ponto Mais difícil da minha dieta Porque eu tô aonde? Quem é esse bebê aqui? Filho Tô na cruz, gente Aí eu cheguei e falei assim, mãe, não almocei Ela olha, tem estrogonofe Tem arroz, tem não sei o que E aí aqui a gente tem, olha Cubinhos de coisas gostosas Doce de leite Meu Deus, tripinha Ah não, mãe Batata palha Eu vou almoçar o que? O que é isso aqui? Olha, eu tô na expectativa Opa, bom, ótimo almoço Jaca Ai gente, não sei, tem que fazer alguma coisa Salada, temos ovos Isso é bom Temos tomate cereja, também é bom Enfim Temos um bife ali também Vamos ver Só Deus mesmo, né filho? É filho Oi, pessoal Jantar, banana, terra cozida e queijo, gente Tá fácil não, porque mamãe Só come merda Almoço de domingo na casa de mãe Até que deu certo, viu Porque eu não tô comendo diferente deles Porque eles tão comendo coisas gostosas e gordas E eu tô aqui focada Bom dia Segunda-feira Gente, gravei muito mal esse final de semana Gravei quase nada, né? É a última semana Uhul Então essa semana eu vou tipo assim Escaldar a Babilônia Comer tudo direitinho E hoje é segunda Segunda sem carne, tá gente? Filmei meu café da manhã Não dá pra falar nada na minha casa Porque tá tendo obra embaixo Uma barulheira da porra Mas eu vim fazer depilação Aproveitando e lhe dava pra vocês E aí, vamos nos falando Sexta eu viajo Gente, tô indo pra academia Mas tô com uma bala, amor Zero disposição Zero disposição Gente, não dá pra falar dentro da minha casa Mas o meu almoço É, muita folha Banana cozida E abobrinha gratinada Maravilhosa Que eu vou montar Muito gostoso isso daqui, ó Valeu! Bom, chega de mostrar a comida Eu quero ter um papo muito sério Com você que tá me assistindo E me acompanhando Desde o primeiro Dieta Vlog Foram três dietas vlogs No total E três semanas Pode parecer muito pouco Pra você conseguir Um resultado perfeito Do seu corpo Mas a minha pergunta Pra você é Qual é o resultado Perfeito do seu corpo? É o que você deseja pra si Ou é uma coisa Que você vê no Instagram? Porque o que eu desejo pra mim Eu consegui, cara Juro Em três semanas Eu cheguei exatamente Onde eu queria chegar A primeira coisa que eu queria Era voltar a me alimentar bem Porque eu já me alimentei muito bem Há um tempo atrás E eu acabei perdendo a linha Principalmente pelo motivo De ter feito uma dieta Muito intensa Por muito tempo E aí depois eu fiquei Tão exausta Mas tão exausta Da dieta Que eu Eu caí de vez Então dessa vez Cara, eu falei Eu vou fazer diferente Eu vou fazer até onde Eu me senti bem No momento que eu não me senti bem Eu paro Porque na vida Nada é regra Sabe? Você faz as suas regras É lógico Você se inspira E sabe o que é melhor Mas só você pode fazer as suas regras Então a primeira coisa era isso Voltar a me alimentar bem Ok, estou me alimentando bem A segunda era Reduzir a minha barriga No sentido de parecer Menos inchada Eu estava me sentindo muito mal Com o meu corpo E eu consegui isso também Graças a Deus Em três semanas Está aparecendo aqui O meu antes E o depois E aí nesse percurso De dieta vlog Eu pensei em fazer várias coisas E uma delas Era dizer Quanto que eu tenho de medidas Eu parei pensar Cara Eu não preciso dizer As minhas medidas Nem nada do tipo Porque eu sou uma pessoa Extremamente pequena Então se eu virasse para vocês E falasse Olha Eu tenho 1,61 52 quilos Agora estou com 50 Eu tinha um quadril X E agora está X Enfim Talvez a pessoa Que está me assistindo Ela tenha um corpo Completamente diferente do meu E ela vai querer ter o que eu tenho Mas não é assim Cara É você Com você mesmo Porque cada corpo é um corpo Cada desejo é um desejo Então assim Eu bati a minha meta Mas eu sinto que Se eu passo disso Eu já vou começar A ficar estranho comigo mesmo Eu vou ficar magra demais Eu vou começar a comer Coisa certinha demais Mas isso vai mudar No meu humor E eu não quero isso Então eu quero poder Ter o meu dia de jacar Eu estou em São Paulo agora Já cheguei aqui E eu quero poder comer O que eu quiser E num restaurante bom Um dia e comer o que eu quiser Então eu acho que Eu não preciso mais Dessa restrição 100% Eu posso ser feliz Com me alimentando bem Fazendo a manutenção Mas tirando meu dia também Para comer o que eu quiser Então esse era o recado Que eu queria passar para vocês É possível sim você focar E é possível sim você desfocar A hora que você quiser Porque você não precisa Ser igual a ninguém Estou muito satisfeita Onde eu cheguei Com três semanas Espero que eu tenha inspirado vocês O dieta vlog Não acaba por aqui Eu queria que vocês Deixassem perguntas Aqui embaixo Para eu responder Em outros vídeos Eu vou continuar Me alimentando bem E é possível vocês Acompanharem isso No meu Instagram Que é Arroba Letizia Secato E também vou continuar Com os procedimentos estéticos Exercício físico E vou fazer vídeos Pontuais para isso A importância da estética Como funciona O que você tem que escolher Porque eu tenho profissionais Incríveis E eu acho que é muito legal Mostrar isso E aqui se encerra O último dieta vlog E é isso gente Espero que eu tenha inspirado vocês Espero que vocês entendam O meu lado também De que é o momento de parar Agora é o momento de parar Eu já cheguei Eu não preciso ser igual a ninguém Eu só preciso ser feliz Comigo mesmo E eu espero que vocês Sintam isso também Não se inspirem em ninguém No sentido de Quero ser aquela pessoa Se inspirem no sentido De ter um estilo de vida E aí só você Pode ficar feliz Com seus próprios resultados Tá bom? Não se esqueçam De se inscrever no canal Deixar o seu like E dizer aqui O que você achou Desses três vídeos Do dieta vlog Um beijo Tchau